Quantos compromissos vocês são obrigados? Porque são compromissos, a palavra é de vizinho. Quantos compromissos vocês participam, vocês honram durante o Carnaval? Durante o período pré-carnavalesco, tem um dia em que a gente chega a cumprir oito compromissos. A gente começa da manhã e vai o vinho inteiro e entra a madrugada dentro. Nas noites do Carnaval, a gente vai para o português por volta de 18 horas e só sai quase por um encadecer do outro dia. Depois do meio-dia, às vezes, a gente chega a sair do português por um ano de rio. Além de buscar as escolas no início da avenida, a gente também tem toda a questão de imprensa, que a gente faz questão de poder divulgar o nosso Carnaval, a atenção do público em geral. As pessoas acham que quando termina a última escola, terminou o trabalho da cor. Não continua, a gente continua ali fazendo fotos, conversando com os amigos e principalmente dando uma assistência, dando entrevistas para poder fazer uma avaliação do que aconteceu na noite. A gente vai fazer uma avaliação, conversando com o caído samba, com vocês, a corte do Carnaval Porto Alegreste. Vamos lá, rainha princesa! Pessoal, tchau pessoal! Com samba de qualidade, volta amanhã, hein? Uma da tarde, tchau!